Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho a respeito de alto-falante para o Renault Megane, mas serve para os outros carros também, tá bom? Vamos entender um pouquinho o que a gente tem aqui. Esses dois aqui, eles são os alto-falantes originais do Megane, tá? Esses alto-falantes, eles duraram até agora, né? Então eles duraram 12 anos, ou seja, de dezembro de 2010, quando eu comprei o carro, 0, até agora, dezembro de 2022, tá? O que é legal perceber aqui? Apesar de serem alto-falantes originais, esses dois estavam instalados nas portas traseiras do meu carro, tá bom? E nota a diferença brutal de estado de conservação. Um tá bem inteirinho, né? Mas ele parou de tocar, parou completamente, tá? Quando a gente olha aqui atrás, ó, vamos dar uma olhadinha, é uma peça original, certo? Com o símbolo da Renault, tudo certinho. Esse outro, que ficou bem destruído, assim, apodreceu essa parte dele, tanto que você mexe, deixa ele solta, ele também é Renault, tá? E aí a gente vem para uma especificação técnica dele. Esse, olha, é um alto-falante de 4 ohms, de 5 polegadas e de 30 watts. Essa é a potência original, essa é a quantidade de ohms dele e o tamanho dele, tá? 5 polegadas. Legal? Agora, eu tinha, quando deu problema em dois falantes no passado, e aí a gente tá falando de algo há uns 3 anos atrás, 5 anos atrás, talvez, no máximo, né? Eu substituí os altos-falantes das portas dianteiras por esse kitzinho de um fabricante chamado Orion, tá? Eu tenho até a caixa aqui, porque eu tinha uma versão dele, eu tinha, eu tinha comprado 4, né? Como dois estavam funcionando, eu só troquei os da frente, tá? Então, esse é o produto que eu tinha comprado. Nota a especificação dele. Ele também são de 4 ohms, só que eles são de 70 watts RMS, pelo menos o que tá informado aqui. Vamos dar uma olhadinha na diferença? Quando a gente pega ele, ele é um fone, é... aqui eu vou falar que ele é dito quadraxial, mas por que que eu falo isso? Porque eu nunca percebi, mesmo quando eu instalei, se essa parte aqui fazia algum barulho, alguma coisa, tá? Mas não é um alto-falante ruim, tá? Então a gente tem os alto-falantes aqui originais, e esse dessa marca aqui. Na época eu paguei coisa de... vou arriscar que eu paguei talvez uns 50 reais no par. Então é bem barato, né? E eles duraram ali os seus 3 ou 5 anos. Você vê que o efeito da água, da umidade, né? Deixou ele bem oxidado, né? E ele parou de funcionar também, né? Por mais que ele esteja visualmente bem conservado, onde a gente percebe a ação do tempo, é principalmente no conector, tá? É... é um alto-falante que eu achei legal. Qual que é o meu perfil de uso, antes que o pessoal fique, assim, sei lá, chateado ou eventualmente não entenda o perfil? A gente tem... eu uso um cara que escuta música pra dentro do carro, e num volume baixo, normalmente. Então, pensa o som original, eu coloco ali no 16, no 18, no 20, talvez. Mas sempre eu escuto baixo, né? O que eu queria ter? Eu queria ter um som gostoso pra ouvir dentro do carro. Tanto que, qual é a minha instalação atual do carro, tá? Até o momento da data de hoje, em que esses alto-falantes pararam de funcionar. Eu tinha, na parte frontal, esses alto-falantes, na parte das portas traseiras, esses alto-falantes originais, e um módulo da Falcon, modelo 1500, mais um subwoofer de 10 polegadas, tá? Só isso, porque eu queria um pouquinho mais de grave do que as caixinhas fornecem, tá? Mas é um som pra escutar dentro do veículo, né? Não é o som pra abrir a porta, nada do gênero, tá bom? E aí, o que que eu fiz? Eu peguei esses alto-falantes que eu tinha, eu tinha um par desses, né? Por isso que eu tenho essa caixa guardada, um par deles guardado da época que eu comprei esses, instalei nas portas traseiras, e aí a porta traseira eu levei numa loja pra instalar, porque ela é chata de fazer, se você nunca viu ninguém desmontando, ou não tem habilidade com isso, eu levei pro pessoal instalar nas portas traseiras, tá? E, pras dianteiras que eu já conheço o processo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu peguei e fiz a compra desse cara aqui, tá? O par deles, dele, né? Custou R$70, se eu não me engano, no Mercado Livre, e foi extremamente rápido. Eu comprei hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, era por volta do meio-dia, e eles me entregaram, eram umas 5, 6 da tarde. Então, o Mercado Livre tá de parabéns pela agilidade na entrega, mas principalmente os entregadores, pela competência, né? Em efetuar o trabalho e conseguir entregar dentro do prazo. Tá legal? Vamos ver um pouquinho o unboxing, os detalhes a respeito dessa caixa aqui? Show! Vamos lá, então. Pessoal, esse aqui é o alto-falante que eu acabei de comprar, tá? Então, ele é alto-falante universal, de 5 polegadas, que é a medida de todas as portas do Megane, que aqui diz que tem 130 watts, né? O par. 4, ou seja, ele tem ali os seus 65 watts em cada unidade. A caixa, ela é bem simples, ela traz ali as informações a respeito do produto, tá? E vamos abrir ela aqui. Peraí que eu vou colocar aqui no chão. O que que tem nela? Abrindo ela, você vai ter o manual, que vai te dar as orientações de como você tem que usar, os termos de garantia e tudo mais. Tá? No mercado livre, ele dizia que ele tinha uma garantia de 12 meses, o que se confirma aqui pelo certificado, tá? Então, é... legal, muito legal isso. E aqui vem os falantes em si, tá? Vamos pegar aqui, vamos tirar ele. Ele vem com uma proteção na... de isopor ali, né? De papelão entre um e outro. E aqui tá o alto-falante, tá? Da Hurricane. O alto-falante bonito, né? Mas não vai fazer diferença porque ele vai ficar escondido dentro da porta, não tem nenhuma forma de visualização, tá? Aqui estão os dados dele. Então, 65 watts, RMS, 4 ohms, os dados dele, né? As informações aqui e os conectores, tá bom? Vamos fazer uma comparação rápida aqui. Quando a gente coloca ele lado a lado, né? Uma questão estética. Pessoalmente, eu prefiro tudo preto, mas assim, não vejo problema. E quando a gente olha aqui a... o verso, vamos colocar aqui o verso desse aqui, ele tem uma proteção pro imã de plástica, que esse não tem, tá? Esse é só um papel, um adesivo. Então, nesse ponto, eu vou dizer que a Hurricane economizou aqui um dinheiro, né? Mas é isso. Vamos partir pra instalação pra poder ver o resultado, tá? Então, o que é legal? O que é um ponto interessante aqui da gente ver? Eu tenho ainda no carro instalado, nas portas traseiras, esses dois caras novinhos que eu tinha na caixa, guardados, então eu instalei nas portas traseiras. E agora a gente vai colocar esse na dianteira. Legal? Vamos lá, então. Pessoal, tô aqui no carro, a gente vai começar a instalação, tá? O que a gente tem que lembrar? Qual que é a dica? Que essa peça, né, é encaixada, tá bom? Então, você vai puxar ela com cuidado, e ela vai ter uma lingueta por aqui. Então, você vai puxar a peça assim, vai soltando as unhas encaixes, e depois você puxa ela no seu sentido, pra poder tirar a linguetinha. Beleza? Aqui tá a peça depois que você removeu, tá? Então, lembra, a linguetinha que eu falei, tá aqui. Vamos olhar lá pro outro lado. Essas são os encaixes dela, tá vendo? Que são os encaixes que a gente tem aqui na porta. Tá bom? Legal? Aqui já tem uma manta que foi instalada pra evitar, com o corte, evitar a queda da água e danificar o aparelho, tá? Isso aqui é uma manta térmica. Tá bom? E aqui estão os cabos, já com os conectores feitos. Tá bom? Ok, vamos só conectar o rádio, usar os parafusos. O parafusinho são os parafusos que já vem com o carro, tá? Porque lembrando que o carro já vem com os itens. E é isso. Vamos lá. Pessoal, olha mais um detalhezinho aqui. Eu precisei cortar esses itens aqui, essa lateralzinha, com um alicate mesmo, de corte. Pra quê? Pra fazer com que o encaixe funcione. Vou mostrar aqui pra vocês. Sem cortar, ele não encaixa aqui no buraco. Então você não consegue fazer a fixação correta dele, sem fazer o corte certinho, tá? Vou mostrar instalado. Pessoal, aqui o resultado depois de instalado. Os parafusos, ela tá bem fixa. Qual que é o detalhe? Como aqui não tem edição, fiz cagada. Qual foi ela? Eu cortei eles, me preocupando em escrever o Hurricane na posição certa, por mais que ele não vá aparecer. Só que o que acontece? A fiação é super curta e o conector ficava aqui em cima. Eu tive que deixar de ponta cabeça pra poder ligar. Por quê? Porque o fio é muito, muito curto. E como eu não tô emendando nada ao fio original, ele vai ficar de ponta cabeça. Mas vocês vão ver como vai ficar aqui, ó. Pera só um segundinho, que eu vou colocar a tampa. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar. Esse parafuso aqui, você vai precisar de uma chave do tipo Torque T20. Tá? Então aí você vai conseguir... Aqui, ó. T20. Pra você poder apertar esse parafuso corretamente, tá bom? Aqui já tá a porta instalada. Tá? O som já tá instalado e o acabamento colocado no lugar. Então, como eu falei, tá vendo? Não dá pra ver. Então, ok. Fiz errado ali, mas não vou errar na próxima porta. Legal? Daqui a pouco a gente testa o som pra ver. Pessoal, agora que tá instalado os falantes, eu configurei o som pra tocar só as caixas da frente. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui pra vocês? Eu vou tocar só um trechinho de uma música. Não vai dar pra perceber muito o áudio, tá? Mas vamos lá pra vocês terem uma noção e um comparativo entre as caixas da Hurricane de 65 watts RMS, modelo CM5. E as caixas que eu tenho há muitos anos, né? Mais de 5 anos que eu tenho, que são, né? As caixas, não, né? Os falantes de 5 polegadas, todos eles, que são da marca Orion, tá? Que é de... eles são de 70 watts RMS, tá bom? Vai ser um trechinho bem curtinho, só pra vocês terem uma noção, tá bom? Eu vou trocar no momento que a música estiver tocando, uns 3 segundinhos, eu já vou passar pros outros falantes, tá bom? Vocês vão ver aqui no display do rádio. Tá bom? Preparados? Vamos lá. Bem pessoal, não sei se deu pra ouvir direitinho, cortei bem rapidinho. Tá? Pra evitar qualquer problema, direito autoral. Mas, minha opinião, tá? De quem tá dentro do carro e tá ouvindo e tá sentindo o som aqui dentro, tá bom? Isso sem fazer nenhum refinamento do som no sentido de equalização. Tá tudo zerado, né? Só o loudness ligado. Eu achei esses falantes da Hurricane muito bons, muito bom mesmo. Pensando o valor, eu paguei, acho que foi 70 reais mais ou menos, no par. Então, achei bem, bem bom o som. Agora é uma questão de durabilidade, tá? O da Orion eu comprei há uns... deve ter sido uns 5 anos atrás mais ou menos. E eles duraram bastante, duraram ali seus 5 anos, pelo menos 3 no mínimo é garantido. Quando eu ouço o som, os da Orion que estão instalados, eles estão novos, eles estavam só guardados nas caixas, nunca tinham sido instalados. Eu instalei, então eu tô com dois conjuntos da Orion, de 70 watts, RMS, e dois falantes, né? Dois conjuntos, né? Dois falantes aqui com 65 RMS. A qualidade do som da Hurricane, pra mim, é bem superior. Em que aspecto? Você consegue ouvir, no caso de ouvir um rock, você consegue distinguir bem os pratos. Ele tem ali realmente um triaxial, um quadraxial, que ajuda a você distinguir os tons mais graves, mais médios. O grave dele é bem bom, o som é bem equalizadinho. O que eu vou fazer agora, é aí ligar o som completo do carro, tá? E fazer novamente um take, né? Um videozinho aqui, do som completo do carro. E aí, assim, com a equalização da forma com que eu gosto de usar. Tá legal? Até daqui a pouquinho. Aqui a gente tá com o som completo. Vou colocar ele bem próximo aqui do display. Então é o som completo, sem subwoofer. E aí Legenda por Sônia Ruberti